Jornal da Manhã. Chegou a hora do esporte com o Jociano que já está aqui. Boa tarde, Jociano. Vamos começar aí falando sobre o Cave Sub-20. Tem jogo amanhã em casa na arena, né? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde pra você, pra todo mundo que agora na hora do almoço tá acompanhando a primeira edição do TV O Jornal e torcedor do Cave Sub-20, ó. Depois desse jogo em casa aqui vai demorar um tempinho pra voltar a jogar na arena o time aí do Cavinho, né? O campeonato tem uma folga de vinte e cinco dias, depois de jogar contra o Batatais amanhã às três horas da tarde, joga no meio de semana contra o Mirassol e depois do campeonato tem uma folga de vinte e cinco dias, volta só no finalzinho de julho, viu, Luciano? Então, Cavinho vai dar uma pausa aí na arena Plínio Marinho depois só um mês praticamente pra voltar a jogar aqui um jogo no final do mês desse mês, do mês de julho, no dia trinta contra Matonense aqui na arena. Nesse jogo aí o técnico Ailton terá um desfalque, o volante Aleph parece que sentiu uma lesão, tá vindo de vários jogos aí, vai ser o desfalque do time, mas aí fica a expectativa, né? A botupuranguense vem de quatro vitórias consecutivas, então o torcedor com certeza vai comparecer em bom número aí na arena Plínio Marinho amanhã à tarde pra conferir mais um jogo do Cavinho que busca aí esses três pontos pra entrar de vez aí no G4 da competição, Luciano. Isso aí, agora falando sobre campeonato brasileiro, olha só a felicidade do Jossiano. Você não sabe como é bom, Luciano, olhar pra frente e não ver nada, sentir a brisa. Palmeiras em crise, né? Não consegue mexer na tabela, né? Não consegue. Não sai da mesma posição na tabela de classificação. Isso é raro, essa cena é muito rara. Esse é o Palmeiras líder do campeonato, vinte e cinco pontos, agora isolado na na liderança do campeonato brasileiro. Ah, o Palmeiras jogou ontem contra o Figueirense na arena e venceu por quatro a zero, o Gabriel Jesus fez dois gols, Dudu e também o Moisés, jogou muita bola aí o volante do Palmeiras e deu tranquilidade, né? O Palmeiras agora tem alguns dias aí pra voltar de novo a jogar pelo campeonato brasileiro, além do jogo do Palmeiras, outros dois jogos na noite de quinta-feira, a Ponte Preta venceu fora de casa o Santa Cruz por três a zero e o Atlético Mineiro fez simplesmente cinco a três no Botafogo, um jogão de bola, vitória do Atlético Mineiro. Campeonato brasileiro retorna amanhã, tem jogos no sábado, Fluminense pega o Curitiba, o Atlético pega o América Mineiro e depois no domingo, onze horas da manhã, Cruzeiro e Vitória, Internacional e Grêmio, a tarde Botafogo e Santa Cruz, o Corinthians, Luciano, pega o Flamengo, jogão de bola no final de semana aí, o clássico do povo, né? O clássico das multidões com as duas maiores torcidas do Brasil, o Santos tem uma parada um pouco dura aí contra a Chapecoense, o São Paulo também não tem vida fácil não, joga contra a Ponte Preta que veio dessa vitória de três a zero, joga fora de casa o São Paulo, depois Figueirense joga contra o Atlético e o Palmeiras encerra a rodada só na segunda-feira, segunda-feira, oito da noite, o Palmeiras joga contra o Esporte Recife. Luciano, ainda falando de jogos aí, pessoal que gosta de futebol, a Eurocopa, ontem teve início a fase de quartas de final, Portugal venceu a Polônia nos pênaltis, se classificou a semifinal da Eurocopa aí, o jogo ficou em um a um empate e aí nos pênaltis, Portugal avançou, Portugal aliás, que não ganhou nenhum jogo no tempo normal até agora na Eurocopa, foram empates na na primeira fase, empate aí na oitava de final, mas ganhou com um gol no finalzinho da prorrogação e agora empate novamente e vitória nos pênaltis, o time do Cristiano Ronaldo, que aliás só fez um jogo bom até agora, tá devendo aí na Eurocopa o time de Portugal. Hoje à tarde tem país de Gales e Bélgica e aí no sábado amanhã jogão de bola, quatro horas da tarde, torcedor, reservam o espacinho ali no sofá, na frente da televisão pra assistir simplesmente Alemanha e Itália e encerra aí no domingo, quatro horas da tarde também, com a França enfrentando a grande zebra que é a Islândia, Luciano. Isso aí, Islândia desde pequenininho. Com certeza, é bem legal essa história, o time que é o dos menores países do mundo aí, tá enfrentando aí gigantes na Eurocopa e ganhando cada vez mais torcedores.